Neste estágio, a gente vai começar a organizar alguns tópicos e grupos de trabalho. Por que nós vamos fazer isso? A gente vai explorar a nossa capacidade de trabalho e inteligência distribuída da turma. O que significa que eu estou esperando que vocês trabalhem para valer. Olha, essa é uma disciplina de 12 créditos, certo? Então, eu estou esperando que vocês vão fazer trabalho em casa também, não é só aqui na sala de aula. Isso aqui é o dobro de crédito de uma disciplina regular. Porque a expectativa é que vocês vão trabalhar. Eu não estou imaginando que vocês vão ficar fazendo só aqui na sala. Então, eu preciso realmente que vocês se empenhem. Esse trabalho que a gente vai começar agora, a gente vai fazer durante uma semana. Vocês vão ter uma entrega e vocês vão ser avaliados já por essa entrega. Está certo? O que vocês vão fazer então? A gente hoje vai começar a discutir que aspectos do problema a gente vai precisar aprofundar e pesquisar. E que grupos vão fazer isso. A gente vai deixar para fazer a divisão dos grupos no final. Primeiro, eu quero discutir com vocês quais são os aspectos. Está certo? Se alguém propuser algum aspecto que não está previsto aqui e que valha a pena, eu vou dar prioridade para a pessoa que propôs explorar esse aspecto se o grupo quiser. Está certo? Não vai ser obrigado. Então, não fique com medo de propor. Ah, eu vou propor esse negócio e aí depois sou eu que tenho que fazer. Não. Mas você tem a prioridade de escolha. Certo? Se for, se eu não tiver pensado nele. Talvez eu não tenha pensado em todos os aspectos. E eu acho que é importante vocês acompanharem comigo e tentarem imaginar quais são as questões. Está certo? Então, propor uma arquitetura exige conhecer o domínio. E a nossa ideia é que vocês vão fazer uma pesquisa para a gente tentar mapear um pouco melhor esse domínio. É claro que vocês têm que lembrar comigo que isso aqui é um protótipo. A gente não vai conseguir fazer um trabalho como se a gente fosse fazer um sistema de verdade. Porque se a gente fosse fazer um sistema de verdade, a gente não ia fazer esse trabalho só em uma semana. A gente ia ter que gastar mais tempo. Está certo? Só que nessa disciplina a gente não tem mais tempo. Então, isso aqui é uma espécie de laboratório para vocês verem como é que é o ciclo do processo. Depois de um dia vocês quiserem fazer para valer, vocês gastam mais tempo. Está certo? Então, eu sempre quero relembrar qual é o nosso desafio. Porque a gente vai daqui até o fim do curso. Trabalhando em cima desse desafio. A gente quer fazer uma infraestrutura para integrar serviços de ciência de dados com ênfase em aprendizagem de máquina. E uma infraestrutura de um hospital que já existe e que está operando. Vai ser no chão de fábrica. Então, o primeiro desafio, e aí eu vou querer um grupo para trabalhar nisso. É, espera aí. Na verdade, isso aqui não deveria estar assim. Deixa eu até ajustar esse slide para não esquecer depois. Isso aqui deveria estar nessa pergunta aqui. Espera aí. É porque eu reorganizei o negócio e esse negócio ficou meio perdido aqui. Ok. Então, o que cada grupo de trabalho vai fazer? Dada uma certa área que a gente vai definir aqui. Vocês vão tentar fazer um mapeamento do que que compreendam, o que que está, o que que a gente tem que observar naquela área. Para cada área, eu vou explicar exatamente o que que se pretende no mapeamento. Está certo? Depois, o grupo vai ter que propor um recorte. Tá? É impossível, nessa disciplina, a gente abranger tudo que vocês vão olhar. Está certo? Então, vocês vão olhar o que tem e dizer, olha, para a gente, a gente podia fazer um recorte nisso aqui. Certo? E o que vai acontecer é que eu vou direcionar vocês meio para certas referências ou certas coisas por tema. Só que na hora que você estiver explorando o seu tema, você pode descobrir alguma coisa que serve para o outro grupo. É claro que eu estou imaginando que a gente poderia ouvir a Classroom ou ouvir outra coisa, já se comunicar dizendo, olha, fulano, dá uma olhada nisso aqui. Está certo? Mas vocês também podem fazer isso quando vocês fizerem a apresentação final lá do trabalho. Então, o primeiro tópico que eu gostaria que um grupo explorasse, ou que um grupo olhasse, é o que que compreende um sistema de gerenciamento de um hospital. Certo? Note, gente. Isso aí vai ser sempre num nível de complexidade suficiente para você matar isso em uma semana. Não é para você fazer um detalhamento muito grande. Tem dois problemas se você fizer um detalhamento muito grande no grupo. O primeiro é o tempo que tem, uma semana. Certo? Segundo, o ideal é que todo mundo depois consiga ler o que o outro fez, se inteirar do que o outro fez. Então, se cada um fizer um detalhamento muito grande, ninguém vai conseguir entender o que o outro grupo fez. Então, a ideia básica nesse daqui é tentar mapear. O que que tem no sistema de hospital? Ah, tem um módulo para fazer exames. Em linhas gerais, esses exames estão em que categorias? Ah, tem exames de imagem, exames de sangue, exames de não sei o que. Então, são as decisões mais importantes, certo? Para que, na hora que a gente pense nesse sistema, e eu estou falando de uma arquitetura de um sistema, eu preciso saber quem são os caras que estão ali e como é que eles estão conversando entre eles. Uma vez que esse grupo fizesse mapeamento, a gente vai ter que considerar todos esses módulos? Não. Aí vem o recorte. O grupo vai dizer, tem tudo isso aqui, olha, a gente vai fazer um recorte com esses caras aqui. O que que quer dizer o recorte? Tem um monte de coisa administrativa que não interessa para a gente. Está certo? E que a gente pode tirar fora. Quer dizer, não quer dizer, note, isso é muito importante. Não quer dizer que não seja importante usar serviços de aprendizagem de máquina para tarefas administrativas. Também é. Tem várias tarefas como, por exemplo, gerenciamento de leitos. Não é? Que aprendizagem de máquina seria fundamental. Está certo? Mas a gente vai ter que fazer um foco mais estreito. Senão a gente não dá conta. Está certo? Porque gerenciamento de leitos, por exemplo, é um outro universo. Certo? Então, por exemplo, a minha sugestão vai ser que a gente tenha foco em dados clínicos. Se a gente está falando dos dados clínicos, no tratamento do paciente, o que que a gente vai deixar? O que que a gente não vai prestar atenção? A gente simplesmente vai deixar. Os módulos que não interessam, vocês não precisam detalhar muito. Certo? Porque eles não interessam. Está certo? Ah, módulo de despesas do paciente no hospital. Eu preciso detalhar esse módulo? Não. Você só diz que ele existe. Porque ele não interessa. Módulo de exame. Ah, esse interessa. Então, dá uma detalhada nesse cara aí. Certo? Eu dei um pontapé de alguns lugares que dá para dar uma olhada para ver que ideias dá para tirar de lá. Por exemplo, o HL7, eu mostrei na aula passada. E ele tem esse padrão FHIR, né? Que eu não sei qual é a pronúncia, mas é um padrão. Esse aqui, né? E... É... Bom... Dá para... É esse cara aqui. Esse cara aqui já pode dar algumas diretrizes. Ó. Eu botei um link específico dessa parte do FHIR. FHIR, que já dá algumas diretrizes de coisas que tem, né? Num sistema de hospital. Esse padrão, é um padrão para intercâmbio de dados. Só que para fazer intercâmbio de dados, você tem que imaginar quem está trocando dados com quem. Então, ele já tem ali uma proposta de estrutura. Tá certo? Tudo bem? É... Um outro carinha que eu sugeri que pode ser usado é o Mimic. Tá certo? Inclusive, eu apontei para um link específico do Mimic, que mostra uma parte da estrutura. O Mimic, ele é organizado em versões. Tá certo? Dois, três e quatro. A gente vai usar a última. A quatro, que é a mais recente. Certo? Então, por exemplo, o Mimic, ele tem uma estrutura que é assim, ó. Eu tenho dados do hospital. Eu tenho dados da... Da ICU, seria a UTI. Certo? Tenho dados core. Então, a forma como esse cara, ele organiza os dados, também pode ajudar a gente a perceber que módulos esse sistema tem. Pode ser que em algum lugar aí também, que eu não perdi tempo suficiente, ele descreva quais são os módulos que o serviço tem. Porque, na verdade, eles estão pegando os dados desse sistema do hospital, de um hospital de verdade, e estão compartilhando. Então, esse sistema deve ter uma arquitetura. Eu não sei se em algum lugar tem publicado a arquitetura do sistema do hospital. Mas, se tiver, pode ser uma referência interessante. Isso aqui são duas sugestões. Essas ilustrações aqui, elas também apontam para outros lugares. Oi? Eu tenho uma questão também, que você quer fazer esse vídeo dessa parte, que é o AGH-USI, que é um sistema que é utilizado no HC, e também é utilizado no hospital lá no Rio Grande do Sul, e é um sistema muito amplo, assim, e é muito leve, e tem muita coisa. Não sei se tem uma documentação online e tal. Como é que ele se chama? AGH-USI. AGH-USI. É USI, assim? É isso, é isso. Não, é como... Como é ilustrado. Como é ilustrado. Assim? USI. É. AGH-USI. Ó, o HCPA de Porto Alegre usa, o daqui usa, que você falou, né? Isso. Comunidade AGH-USI. É esse aqui? Isso aí. Eu não sei se tem documentação online, mas eu não sei se tem documentação online, mas eu não sei se tem documentação que o HC usa. Tá, bacana. Eu vou colocar aqui. Gostei da dica. Hã? Eu fiz estágio lá, eu me deixei desse sistema. É, então, se você quiser... Se você quiser ficar no grupo que vai explorar isso, se o teu grupo quiser explorar isso, eu acho que vocês têm um ponto de partida bom, né? Então, vocês podem pegar esse tópico, se você quiser. Tá. Gostei da ideia do AGH-USI, até porque esse é o do hospital daqui. E se a gente for fazer alguma coisa que interaja com o hospital daqui, que essa é uma das intenções, a gente já vai saber como é que ele está organizado. Tá certo? Bacana. Bom, então esse é o tópico 1. Tá certo? O tópico 2 é o registro de intercâmbio de dados. O que vai acontecer? A gente vai imaginar que tem ali uma arquitetura, vamos supor, de um barramento. Certo? E tem os modos lá que vão trocar dados. Né? Então, foi na direção do que a Milena, é isso? Milena falou. O que que tem nesse registro? Né? Vai ter o quê? Que dados vão ter? Certo? Quais são os tipos de registro que podem estar circulando? Certo? Então, esse grupo, eu gostaria que eles... Esse é uma área que está um pouco mais estruturada. E o trabalho aí vai ser fazer uma... Tirar o que é mais importante, fazer uma síntese. Porque, por exemplo, esse é exatamente o papel do HL7. O HL7 faz exatamente isso. Só que o HL7, ele é complexo pra caramba. Tá certo? E aí a gente tem dois problemas. Primeiro, a gente não vai implementar o HL7 inteiro. Eu não sei nem se a gente vai implementar uma parte dele. Pode ser que a gente só queira pegar a ideia de organização dele e usar a ideia de organização. Não tem problema nenhum. Porque eu não quero ficar perdendo muito tempo tentando seguir padrão aqui. É importante seguir padrão. Eu não estou dizendo que não é. Mas é que talvez na disciplina não dê tempo de a gente fazer isso. E aí a gente vai ter que ser meio... A outra coisa é que a equipe que for pegar vai ter que dar uma mastigada e vai ter que dar uma enxugada nisso aí. Tá certo? Um outro cara que pode ser observado é esse Open EHR. Só que o EHR, ele é uma coisa mais específica. Ele é voltado a prontuário. Electronic Health Record. É voltado a prontuário. Tá certo? Na verdade vai ter um grupo que vai falar... Vai ver só a história do prontuário. Esse grupo aqui pode olhar que dados são importantes para circular relacionados com o prontuário, por exemplo. Certo? Depois tem um site aqui que tem um trusilhão de padrões na área de saúde. Só que esse site é bem antigão. Eu acho que a última atualização dele é essa. Ah, 2006. É muito antigo. Tá muito defasado. Então, por que eu estou botando ele aí? Porque eles fizeram uma lista interessante que de repente vocês podem olhar se tem coisa pertinente e ver se o site que eles apontam está atualizado. Ele é uma lista de sites, de padrões, de várias coisas. Então, você pode entrar lá e ver se será que esse cara está atualizado? O Mimic pode ser uma inspiração para isso também. O Mimic, na verdade, ele não é um sistema que tem um padrão de intercâmbio de dados. Porque ele é um banco de dados só. O sistema da origem do hospital não está disponível. O que está disponível são só os dados. Então, ele não tem efetivamente um padrão de intercâmbio de dados. Ele tem um layout de bancos de dados. Mas, às vezes, o layout de bancos de dados dele pode te ajudar a pensar o que você vai ter que trocar. Todo mundo consegue entender a diferença entre intercâmbio de dados e o banco de dados? Consegue entender a diferença? Nem sempre é muito claro. Porque tem sistema que, ao invés de fazer intercâmbio de dados, usa o banco de dados para fazer intercâmbio. Por exemplo, eu vou marcar uma... Eu vou fazer um exame. Fiz um exame. Aí, o sistema pega o resultado desse exame e coloca no banco de dados. Está certo? Aí, tem um outro sistema que vai no banco de dados, lê esse exame e faz alguma coisa com esse exame. E aí, o intercâmbio passa a ser pelo banco de dados. Está certo? Isso é possível. Também. Isso também é possível. O problema, aí, é que você centraliza o processo, você concentra o processo no banco de dados. Esses sistemas baseados em barramento, eles distribuem mais o processo. Por quê? Porque, acontecer um exame, eu coloco esse exame no barramento. Está certo? E quem estiver interessado no exame, assina lá e pega aquele exame para fazer alguma coisa em cima dele. Então, isso distribui mais. Está certo? Então, apesar de ter uma diferença tênue, esse grupo vai pensar... É um pouco na linha do HL7. Ele vai pensar que dados, que módulos do sistema trocariam entre si. E aí, eu queria um grupo especificamente para falar sobre a representação do paciente e prontuário eletrônico. Isso, do ponto de vista de armazenamento mesmo. Ou seja, qual a diferença aqui? Aqui dá para ver a diferença muito clara. O paciente, ele tem um registro histórico de tudo o que aconteceu com ele. Está certo? E, qual a diferença? A diferença, imagina que o paciente fez um exame. O resultado desse exame está no grupo anterior, no grupo 2, que fez o registro do intercâmbio. Porque o sistema que fez o exame vai avisar. Tem um exame aqui desse paciente. Só que na hora de anexar esse exame ao histórico do paciente, para eu ter uma história toda do paciente, a gente entra no grupo que está falando do prontuário. Está certo? Então, por que o prontuário... Pensar no prontuário separado, ele é muito importante. Porque o prontuário é a chave para o recorte que a gente vai querer fazer. Que é, por exemplo, muitas vezes, eu vou querer fazer uma análise. Eu quero fazer, por exemplo, uma recomendação para aquele paciente. Então, vamos supor que eu peguei uma imagem da tomografia, e detectei uma massa e quero concluir se aquilo é um câncer ou não. Está certo? Uma forma é só olhar a imagem. Está certo? Mas, muitas vezes, existe uma zona cinzenta ali que você não consegue decidir. E aí, muitas vezes, o que você vai usar é o histórico do paciente. Não é? Era um paciente fumante? Teve câncer anterior, no passado? Mas, esses dados não estão mais circulando no barramento. Esses dados você vai ter que recuperar lá do que você arquivou para você poder fazer a análise. Tem grupos específicos nessa área. Por exemplo, esse Open EHR é o cara mais especializado nisso. Ele pensa... Ele pensa... Quer dizer, EHR quer dizer, Electronic Health Record, que é a sigla de prontuário eletrônico em inglês. Tá? O EHR 7, ele não tem essa função específica, mas pode dar alguns insights que podem servir para vocês. Tem esse cara aqui embaixo também, chamado Fisione Repository, que é um cara que pode trazer alguns modelos, algumas coisas para a representação de coisas específicas, exames e coisas, etc. Nesse livro, Digital Patient, eu compartilhei o capítulo específico que eu estou interessado, que é o capítulo 9, no Classroom com vocês. Tá certo? É porque a gente, via Unicamp, eu tive acesso, né, a esse capítulo especificamente. Então, ele vai ter ali algumas coisas interessantes falando sobre representação e tal. Eu acho que principalmente para o grupo 2 e para o grupo 3, podem ter algumas coisas interessantes ali. Eu coloquei até alguns destaques. Tá? Por exemplo, tem um negócio chamado Archetypes, que eu gostei muito no OpenHR. A ideia desses Archetypes, eu gostaria que principalmente o terceiro grupo analisasse isso, mas o segundo também pode olhar, é que tem uma forma, eles desenvolveram uma forma, digamos assim, um modelo que é simples, porque o grande problema quando você quer representar um paciente, certo? é que se você, tudo o que você imaginar do paciente, você for tacando mais um campo, mais um campo, mais um campo, mais um campo, o negócio vai ficando gigante e difícil de administrar. não é? Então, esse, 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 OpenHR, ele tentou criar uma forma de você pensar o modelo de uma forma simples e ele se, ele tem um negócio chamado template e esse template, ele se especializa a depender do que você estiver analisando. É um modelo muito interessante e de repente, se o grupo puder olhar isso, pode ser uma base do que a gente vai adotar aqui no, no trabalho. Depois, eu vou precisar de um grupo que olhe terminologias, vocabulários, taxonomias, ontologias. Por quê? Ah, eu quero identificar uma doença, certo? Como é que eu identifico? Eu vou usar o nome da doença? É claro que não. Tem N maneiras de você usar, né? Então, existem vocabulários controlados, ontologias, taxonomias que fazem esse tipo de análise que são largamente utilizadas pelos sistemas e que a gente pode usar. Só que eu preciso de um grupo para fazer um panorama do que tem aí que a gente poderia usar, tá? Arquitetura de mineração. Então, está me afirando o seguinte. Existem os dados como circulam num hospital, tá certo? E até agora a gente estava olhando como os dados circulam lá e tem aquela parte que vai extrair esses dados que estão no hospital para a gente começar a usar nas operações de aprendizagem de máquina, né? Para fazer uma extração, um tratamento, etc. Né? Eu não encontrei, mas eu também não gastei tempo suficiente, alguma coisa especializada na área de saúde, né? Existe esse intermine que eu até mencionei na aula passada, que eles fazem isso com dados, mas esses dados não são de saúde, esses dados são dados sobre características biológicas, de organismos modelo, que não é o que a gente vai olhar aqui, mas o intermine, a forma de fazer do intermine, a inspiração de como ele está organizado pode ajudar a gente a pensar na nossa arquitetura, na nossa estrutura. O GBIF é um outro exemplo, ele é uma infraestrutura sensacional, que envolve o mundo inteiro e que faz registro de observação de espécies. Também não tem nada a ver com quem está olhando, mas eles têm o mesmo problema, né? Eles pensam, como eu vou articular várias fontes diferentes para poder fazer esse tipo de observação? Então, podem ser inspirações, tá? Esse grupo talvez tenha que procurar para ver se tem alguma coisa na área de saúde ou adaptar o que existe, tá certo? E depois tem uma coisa que a gente discutiu um pouco antes, né? Que, quais são as tarefas de ciência de dados e aprendizagem de máquina que vão ter que ser feitas? Eu vou reconhecer, por exemplo, uma doença numa certa imagem ou eu vou reconhecer alguma coisa que está errada, que está com problema numa imagem médica, eu vou fazer um prognóstico de um paciente que a tarefa de aprendizagem de máquina eu vou querer fazer e um pouco da característica dessas tarefas, tá certo? Eu acredito que esses seis grupos, eles seriam o que a gente precisa para conseguir traçar, construir a nossa arquitetura. A minha pergunta é alguém acha que faltou alguma coisa que incluiria aqui? Ninguém acha que faltou nada? Não? Hã? Apresentação dessas informações Boa! Tem razão. Tem razão. Apresentação. Você tem toda a razão. Simon. Esse é o único que eu sei o nome porque é meu orientando, senão eu não ia nem... Apresentação das informações. Certo. Gostei. Saiu um N a mais aqui. Então aqui vai envolver... Não vai dar para preencher esse slide, mas vocês estão imaginando que vai envolver o quê? Ah, eu vou querer apresentar um dashboard, né? Ou eu vou querer... Porque ele tem razão. Tem um problema complexo na apresentação que tem que ser olhado que é o que o pessoal chama de... Eu não sei bem se é mesclagem. Tem um outro nome, mas eu não estou achando. Mesclagem de dados. Eu vou dar esse nome provisório, tá? A mesclagem é um problema que... Ah, chegou um dado do raio-x e tem um negócio que a máquina conseguiu detectar que é um tumor. Como é que eu mesclo isso para apresentar isso para o cara que está apresentando? Tá certo? Bom, como você sugeriu o seu grupo se quiser, pode ter prioridade na escolha desse tema se vocês quiserem. Tá certo? Mais alguma coisa que vocês estão visualizando aí? A gente tinha que chegar no número mágico 7 mesmo? Era isso o propósito? É? Por isso que é isso aí. Fechamos? Bom, então eu vou dar uma finalizada na gravação e a gente vai negociar agora. Tá certo?